Gente, hoje eu vim aqui gravar meu depoimento, falar sobre um assunto que muitos homens ainda têm vergonha, que não querem conversar com a mulher, com a ficante, esposa, enfim, e não procuram ajuda. Sim, eu sei que você pensou isso, gente, ejaculação precoce. A gente sabe que aí, pode colocar, vai, 90, 80% dos homens sofrem com isso, mas eles não procuram ajuda. A gente acha que isso nunca vai acontecer com o nosso namorado, esposo, enfim. Mas, gente, sempre acontece e é normal. Então, por isso que eu vim aqui gravar esse meu depoimento, que eu vim falar sobre um produto maravilhoso, muito, muito bom mesmo, tá? Vim super indicar ele, que realmente funciona, realmente ajuda. Então, fica até o final do vídeo que você vai saber o nome desse produto, como eu consegui adquirir, o que eu achei, se realmente funciona, enfim. Tô aqui pra falar toda a verdade dele pra vocês. Bom, gente, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, isso é normal acontecer. E no meu relacionamento não foi diferente. Com meu namorado, a gente tava passando por uma fase muito, muito difícil. E isso tava prejudicando muito, é, pra vocês terem noção, tá? Tava prejudicando muito quando a gente ia ter nossa relação sexual. Não estava legal, os dois já, a líbido dos dois tava péssima. Ele tava ejaculando muito, muito, muito rápido. Eu, tipo, não conseguia ficar muito tempo. Não conseguia controlar a eleição dele. Não conseguia me dar prazer. E o prazer que ele sentia era uma coisa muito rápida. Aquilo tava começando a me deixar muito sem graça e eu já não tava querendo mais. Só que eu falei, bom, acho que deve ser algum, alguma coisa, deve ser, ah, só hoje algum problema, já já passa. E não, gente, não passava. Até que teve um dia que eu tive que chegar, chamei ele, conversei e falei, olha, amor, só se eu não tá legal. Acho que você precisa procurar uma ajuda, né? Ver o que pode fazer, o que pode acontecer. E homem é sempre, ah, depois eu vejo isso. Sempre essa de depois, depois, depois. E esse depois nunca chega, gente. Então, assim, isso eu tava atrapalhando muito, não tava legal. E quando rolar, era muito rápido. Até que eu tive que conversar com ele de novo e falar, olha, ou você vai procurar uma ajuda, ou a gente terminar o seu relacionamento. Porque pra mim não dá. Não tá legal pra mim, não tá legal pra você, só que você não tem coragem de admitir, porque você tem vergonha, né? Porque todo homem tem vergonha disso, não assume, acha que tá tudo bom, mas não está. Conversei com ele, gente, como eu falei pra vocês. Falei, olha, a gente vai procurar ajuda, eu vou com você. Não precisa ter vergonha, eu sou sua parceira, a gente é um casal, a gente tá aqui pra apoiar um ao outro. E não foi diferente. Marquei uma consulta, ele foi comigo. A princípio, ele morria de vergonha, né, gente? Não queria falar com a doutora, eu que tinha que ficar falando. Até que teve uma hora que a doutora conversou, perguntou pra ele, então, me fala, o que que tá acontecendo? A gente explicou toda a situação. Ele falou, ah, doutora, então, tô com esse problema, queria que você me passasse alguma coisa pra tomar, né? Alguma coisa que seja 100% natural, que não me prejudique. E aí, ela falou, olha, pra ajudar vocês, eu tenho um que é muito bom, que tem muito paciente meu que tá usando, que é o pau de jume. Vocês vão comprar, não vai achar em farmácia, Mercado Livre, então, vou até avisar pra vocês, gente, apenas no site oficial do fabricante, que o link vai tá aqui embaixo, só clicar aqui, vocês já vão direto lá no site. Então, vocês vão fazer o tratamento completo de seis meses. E aí, depois, vocês voltam aqui e me falam o que que você achou, enfim, se vocês estão gostando ou não. E aí, a gente comprou, a gente comprou o tratamento completo de seis meses, chegou super rápido. Nós já gostamos por conta de chegou muito rápido e ele começou a tomar. E ela falou, ó, você vai começar a ver efeito a partir do segundo pro terceiro mês. No primeiro mês, você já vai, né, vai ver uma diferença, mas do segundo pro terceiro que vai começar a melhorar muito. Como eu falei pra vocês, a gente comprou. Ah, Jéssica, mas como que usa? Bom, é recomendado o seguinte, gente, duas cápsulas por dia. Um no almoço e um na janta, tá? De preferência, você tem que tomar dez minutos antes do almoço e dez minutos antes da janta. Vai tomar o comprimido com água, espera um minutinho e, ó, sucesso. E, gente, é sucesso mesmo, porque eu vou falar pra vocês, melhorou 100%, tá? A gente percebeu, tanto ele como eu, o aumento na grossura ali no pênis, controlou a ereção muito melhor. A lípida dos dois melhorou muito, 100%. O desejo de estar junto ali melhorou muito, aquela potência da cama melhorou demais, gente. Então, assim, eu recomendo super o pau de jumento. Podem comprar, mulheres, comprem pro namorado de vocês, marido, ficante, enfim. Pode comprar, vocês vão se arrepender. Por que que eu falo isso? Descobri que tinha amigas minhas que estavam passando pelo mesmo problema, vieram conversar comigo. E eu falei, olha, compra aí, fala pro marido de vocês, tomara que vocês vão gostar. E ela me manda um mensagem, mulher, pra que que eu fui fazer isso? Pra que que eu discutei? Eu não aguento mais esse homem. Ele tá um toro na cama, ele quer toda hora, ele quer todo dia. E não me deixa dormir. Gente, é babado, tá? Vocês podem comprar, vocês não vão se arrepender. Realmente é um produto que cumpre o que promete, fora que o preço é super acessível. Então assim, gente, é maravilhoso. Mas tem que fazer o tratamento completo de seis meses, tá? Não adianta vocês comprarem um pra tomar o mês e pronto, achar que vai vir resultado. Não vai, gente. Tratamento completo de seis meses, como eu falei. Site oficial do fabricante aqui embaixo, só clicar que vocês já vão direto. Qualquer dúvida que tiver, pode estar deixando aqui embaixo, tá? Se possível, gente, deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? E depois me conta aqui embaixo, meninas, homens, o que vocês acharam que eu quero super ler o depoimento de vocês. Até o próximo vídeo de depoimento. Tchau!